Fugem, meus cabeçudos! E viares no meio da estrada Rogam pragas ao ascensor Que tá sempre no estaleiro Já dei umas 109 No rally foi o primeiro Ah, e pais no peixe seco Uma retunda quadrada Na sepolda dá descalço Ao canão ainda dás uma repada Agarra a vossa cabeçudos Ainda vais cagar a moiteira Esrumata a dois E dá uma nortada feira Vamos pôr uma estátua Na entrada que vai para a Foz Dois capinés de um chão E uma cabeça de cabos Vamos pôr uma estátua Na entrada que vai para a Foz Dois capinés de um chão E uma cabeça de cabos Os cabeçudos no carnaval Dê-me que a barra negada Com as pinturas na ladeira E viares no meio da estrada Roga-me que a barra negada Roga um praguejo o ascensor Que tá sempre no estaleiro Já tem umas 109 No rally foi o primeiro Ah, e pais no peixe seco Uma redonda quadrada Uma redonda quadrada Não se pode andar descalço Ao canal ainda dás uma repada Agarra a vossa cabeçudos Não vais cagar a moiteira Se que o mar está de roxo E dá uma norte à da vera Vamos pôr uma estátua Na entrada que vai para a Foz Dois capinés de um chão E uma cabeça de cabos Vamos pôr uma estátua Na entrada que vai para a Foz Dois capinés de um chão E uma cabeça de cabos Vamos pôr uma estátua Na entrada que vai para a Foz Dois capinés de um chão E uma cabeça de cabos Na entrada que vai para a Foz Olá! Cฉ o mar dá para a Foz